E dois carros bateram em um acidente que aconteceu na SC-110, que fica no Rio Serro, também em Jaraguá do Sul. O acidente foi durante a tarde. Foi uma caminhonete, uma S10, que ao entrar para a esquerda, estava fazendo uma manobra motorista, bateu na lateral desse Peugeot. O veículo foi jogado para fora da pista, capotou e bateu ainda em um palanque. O motorista do Peugeot, de 58 anos, foi resgatado pelos socorristas também, com ferimentos leves. E teve um acidente em Gaspar, que envolveu um carro e uma motocicleta. Uma ronda essa moto, onde teve uma colisão durante a tarde de ontem lá em Gaspar. Vejam só o condutor sendo atendido. Esse acidente foi lá na margem esquerda. O Rafael Pagno, de 23 anos, era o condutor da moto. Ele teve algumas escoriações, como a gente está vendo ali na perna direita, machucou ali a canela e foi levado ao hospital. Já a motorista do veículo, a Belonia Bueno, não teve ferimentos no seu carro. E teve um caminhão que tombou na BR-163, no trecho da rodovia que fica entre as cidades de Dionísio Serqueira e Guarujá do Sul, lá no extremo oeste catarinense. Esse capotamento aconteceu na região da Serra da Maria Preta, envolvendo um caminhão Volkswagen com placas de Guaraciaba, que era dirigido por Guilherme Prestes, de 26 anos. E, segundo as informações do motorista, enquanto ele seguia sentido a Guaraciaba para Pato Branco, ele estava levando um aparelho para conserto, um problema mecânico. Uma das molas do caminhão teria quebrado, devido o quê? A quantidade de buracos e a desníveis da pista da BR-163. E para evitar uma colisão com outros carros, ele precisou jogar o caminhão para fora e tombou. O Guilherme não teve ferimentos. É o estado que estão as nossas BRs, as nossas rodovias federais, aqui em Santa Catarina, o caso da 163, que volta e meia sempre é destaque aqui no nosso Santa Catarina no ar. E teve um outro tombamento também em estradas, foi uma caminhonete que estava carregada e, de repente, se envolveu nesse acidente. Olha só como ficou a caminhonete, é uma S10, com placas de Santa Cecília. Isso aconteceu na rodovia Victório Peloto, Perimetral Norte. De acordo com as informações, o carro foi fazer uma conversão, foi virar, mas estava em alta velocidade. E o que aconteceu? A carga pendeu. Uma mudança que tem ali em cima, estou vendo o colchão, estou vendo... É a mudança, né? Então o pessoal estava com pressa para fazer a mudança, fez a curva muito rápido, tombou. No veículo estava um casal, eles ficaram presos às ferragens, foram resgatados pelos bombeiros voluntários lá de caçador. E, por sorte, tiveram somente ferimentos leves e o dano, o prejuízo material dessa mudança que estava aí na S10 e depois desse acidente. Olha aí como ficou, tudo esparramado na pista. Mas, claro, a prioridade foi atender as pessoas que estavam dentro do veículo. E outra BR aqui, que sempre é assunto no nosso Santa Catarina no ar. A 153, um acidente entre carro e caminhão. Vejam só, foi lá na região de General Carneiro. E teve uma morte, infelizmente, em virtude da gravidade desse acidente que foi ontem à tarde, lá no trecho da ponte sobre o rio Chaxim, que fica entre o município de General Carneiro e União da Vitória. Segundo as informações, o carro de passeio, esse Fiat Palio, estava indo sentido General Carneiro, quando, na curva sobre a ponte, há a possibilidade que ele teria aquaplanado e bate no caminhão que estava vindo no sentido contrário. No momento do acidente, chovia bastante. Depois, essa foto foi feita quando a chuva já tinha passado. Mas, com a batida, uma pessoa chegou a ficar presa às ferragens do veículo e a outra pessoa que estava nesse palio não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal confirmou, portanto, o óbito de um ocupante desse veículo após esse acidente. E, realmente, quando está chovendo, você pode estar até em uma velocidade de 80 km por hora, mas, dependendo da quantidade de água na pista, aquela lâmina d'água, você perde o controle do carro por alguns segundos e, nesses segundos, se você perder ainda mais a atenção, qualquer manobra que você faz do volante, aí perde o carro de vez. A recomendação, sempre, é você evitar virar o volante. Aquaplanou? Solta o volante, deixa ele tranquilo ou segura na posição que você está e, assim, você consegue depois corrigir e evita colisões. E teve o caso de um motociclista que ficou ferido depois de bater atrás de um carro. Isso foi na SC-108. O acidente aconteceu no trecho de pista dupla, próximo da entrada já de Criciúma. Conforme a Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul, o motociclista de 20 anos alega que bateu a moto Honda, com placa lá de Uruçanga, quando o Corsa de Cocal do Sul estava passando na pista. Já o motorista do carro, que também é de Cocal do Sul, tem 48 anos, afirma que apenas reduziu a velocidade no trecho e, quando aconteceu a colisão, com impacto, o motociclista caiu e sofreu algumas escoriações, ferimentos leves. E um ônibus da Prefeitura, lá de Navegantes, que se envolveu numa colisão ontem, lá na região. Vejam só, os moradores de Penha observaram esse acidente ontem. O veículo saiu desgovernado e só parou no muro de uma residência. Trinta passageiros estavam dentro desse ônibus, que passava lá pela praia de Gravatá. Inclusive, algumas pessoas estavam em pé no ônibus. E, com isso, teve vidros quebrados também da janela. Vejam só, cinco pessoas precisaram ser levadas até a UPA, lá da cidade, com ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o que aconteceu? O eixo de direção do ônibus quebrou. Com isso, sem o eixo de direção, o ônibus ficou desgovernado, ficou perdido. Segundo especialistas em mecânica, o eixo de direção só quebra quando não é feita a devida manutenção periódica no carro, no veículo. É a suspeita para esse acidente.